Teu nome tem poder, pois Ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando clamei Teu nome tem poder, pois Ele me faz vencer Mudaste o meu viver, quando clamei Jesus! Jesus! Teu nome tem poder É a luz na escuridão 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 Mande o refrão de novo Jesus! Jesus! Teu nome tem poder É a luz na escuridão 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 É luz na escuridão Em ti sei que vou vencer teu nome Vocês já aprenderam, pode cantar, cante! Teu nome É luz na escuridão Em ti eu sei Jesus, teu nome é sem poder E é por isso que eu falarei Com toda a escuridão que há em mim Seu nome, me dá mestre, me dá autoridade É o nome, é o nome dele Jesus, teu nome é sem poder Ele é luz que eu me sinto Ele é luz na escuridão Em ti sei que vou vencer teu nome Escute isso Você tem todo o poder na boca da sua língua O poder pra expulsar, protestar testemunhos O poder pra trazer vida Aquele que está o princípio angustiado Você tem o poder Aquele que está o princípio angustiado É o nome, é o nome Aquele que está o princípio angustiado Aquele que está o princípio angustiado É o nome, 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 é o nome Quando eu mude, muda-se a minha vida Quando eu mude, muda-se a minha vida Quando eu mude, eu sou de ser poder Será que você pode celebrar ele de uma forma mais intensa, de uma forma diferente? Resolte ele com o seu corpo Seu nome é seu poder Seu nome é seu poder Ele, Ele quem sabe Eu sou de ser poder Eu sou de ser poder Vamos! Ele quem sabe Ele, Ele, Ele Eu sou de ser poder 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 Eu não me sinto não Eu sou de ser poder Amor na rede! É tudo pra ele, se pra ele pode ser melhor Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome, teu nome Teu nome tem poder 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 Aleluia! Teu nome Jesus é mais doce que o mel Tem poder e glória Teu nome Jesus leva o pecador ao céu Traz vitória em teu nome Os feridos são curados Teu nome Jesus tem poder pra mudar minha história Teu nome Jesus é mais doce que o mel Se você sabe essa canção, cante Tem poder e glória Teu nome Jesus leva o pecador ao céu Traz vitória em teu nome Os feridos são curados Teu nome Jesus tem poder pra mudar nossa história Aleluia Aleluia